E aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo dessa saveira aqui ó, saveirinho do meu amigo Emerson, olha a estileira da bicha. O que é no Emerson? A 93 CLzinha, 93 CL e olha aí o brinquedinho. Aí nós estamos com um motorzinho 1.9, né galera? Aí nós estamos com um motorzinho 1.9, cabeçote válvula 40, originalzinho, também, turbina Biagio 5048, pistão em biela forjado e aquela receitinha no carburador que... Só o Emerson faz? Só a gente faz, né? Pressione! Estamos andando aí com 2kg no pé e 2,5kg no Buster e acredite se quiser, 82 de sonda meu amigo. Aí ó. Aí vai. É galera, eu já vi essa saveira andar e tá aí, é um motorzinho simples e é um foguete galera, é um foguetão mesmo, isso aí anda pra caralho. Essa saveira é um míssil, cara. Eu já tive carro turbo, vou montar outro e eu sei o que eu tô falando, aqui é pressão mesmo, essa anda e anda mesmo. Olha aí a rodinha da bicha, olha aí. Rodinha top, pneuzinho fininho atrás, de arrancada, né? Na frente aquele mais larguinho, pra dar uma traçãozinha top. A parte de freio aí, eu tô usando a parte de freio do Santana, que mandei perfurar os discos, pra dar uma refrigerada melhor, né? Pra não faltar freio, não adianta ir só pra frente e não parar, né? A brincadeira tem que frear também. Claro. E de resto é só alegria, não tô andando com caixa forjada, já tenho uma coleção de caixa quebrada em casa, mas aí que é gostoso, é. A gente vai trocando, vai vendo o que funciona, se Deus quiser mais na frente a gente vai botar uma caixinha forjada. E eu tô só com o blocante, que o carro passou a caminhar bastante depois do blocante, 70, 80%. E é só alegria o carrinho, cara. A gente tá toda a vida em cima ajustando e cada dia tá melhor. Não, galera, esse carrinho é... E é filé, né? É um carrinho top, top. Essa veirinha é... É bala. A gente tá contigo há quanto tempo, Emerson? Porque eu tinha o meu GTS faz... Uns nove anos atrás e aí tu... Eu tinha ela. Em seguida já pegou ela, né? Eu já peguei ela. E eu tô com ela já sete pra... Vamos dizer uns sete anos e meio, mais ou menos, que eu tenho ela. Desde que eu peguei. Ela é meu primeiro carro, né? Então já tem um apego sentimental. Já tem toda uma história. Não foi só pegado o carro turbinado já. Eu montei o carro do zero. No início a gente levava pra preparador. Hoje a gente já meteu a cara fazer e... E hoje... Tudo que eu sei, eu aprendi foi nela. Então foi a tentativa e erro. E tá aí o brinquedinho. Incomoda muito injetado. E isso eu posso garantir. Não, é um foguetão. Isso aí eu sei porque eu já andei... Eu já tive um GTS também turbo, era bom. Mas essa Saveiro é... É foguete. Essa aí é top. E agora é o por último... O que é, Marcelo? O que é que tu tá apontando o dedo aí? Saga, saga. E agora por último aí foi o escapamento lateral. É não, na verdade ela anda por causa desse escapamento aqui, ó. Street Custom? Ah, Street Custom. Ela anda por causa dessa bocona ali, ó. É isso aí, galera. É uma receitinha básica. Simples do simples. Comandinho básico. É 1.9. 1.9, forjadinha. Quanto de pressão, Marcelo? Você quer falar ou não? Eu tô andando com 2 quilos no pé. 1.9, 2 quilos. E 2.5 no pé. Tá certo o ganho de aparecer no vídeo. Esse aqui também é do... Esse tem o outro bola de fogo. É do sangue também. É porque não veio com o carro hoje, mas daqui a pouco ele vai aparecer. É o próximo, é o próximo. E tá aí a brincadeira. Vou mostrar lá dentro dela, pra galera ver. Olha a interninha dela, galera. Olha aí, ó. Banquinho de coxa, cintinho quatro pontas. Esse banco, cada coisinha dentro desse carro tem uma história. Esse banco... Volantinho. Esse banco eu comprei um Passat velho, de arrancada. E veio com esse banco aí. Eu não quero mentir pra vocês. Eu paguei 150 reais no Passat velho e tirei o banco. Ganhei dinheiro. É tudo usadinho. É tudo... A gente vai... É garimpado. É garimpado. E vai montando o carro. É assim mesmo. Ó. O ADG, a imagem tá ruim porque tá à noite. Mas nós estamos mostrando porque nós é raiz. E é assim que a gente faz. Ali, ó. O ADG. O ADBAN ali no painelzinho. A sonda vem fraca, dá 82. Alavanquinha de marcha. Os reloginhos lá dentro. Só o necessário. É isso aí, galera. É o necessário pra dar pau na turma que fala de nós. Que nós somos pobres, nós montemos em casa. E é isso aí. É, mas é show, galera. Tô brincando. É brincadeiras à parte, mas é isso aí. É tudo uma família. É. A Saveirinho é top. Conheço a Saveiro faz tempo. Já andei com ela também, de carona, né? É um míssil. É Saveiro míssil. Tem que botar adesivo ali. Saveiro míssil. É? Saveiro míssil. É verdade? Saveiro míssil. É isso aí. Agora nós vamos mostrar os outros brinquedos aqui. Esse aqui é do meu pai. Esse aqui, ó. Voyaging. Top também. O cara até esquece, né? É, o vídeo tá à noite, não tá aparecendo muita coisa, mas nós vamos mostrar aqui. Esse aqui também é o básico do básico. Esse aqui, se tu andar na oficina e chutar ele, tá no carro. É esse aí, galera. Um motorzinho bem simples. É um foguetão também. Dá pra brincar bastante. Tem que ver ali. RPM, Cushift. Os reloginhos ali da pressão de turbo, combustível, hall meter. Alavanquinha de engate rápido, os banquinhos recaro. Um voyaginho top também, galera. Esse aqui é do meu pai. Tem outro ali que tá na capa ali, que é dele também, o Fusquinha. Tá ali na capa ali, ó. Hoje nós estamos na oficina aqui, ó. Sexta-feira. Essa brasilinha aqui, nós vamos começar a restaurar ela agora. Ela vai pro jato de granalha. A gente vai mostrar o passo a passo dela, galera. Esse Fusquinha aqui, ó. Esse aqui, vocês vão ver o que nós vamos montar nele. Veio muita peça gringa pra ele, galera. Muita peça. Tudo emp. Tudo emp. Estrivo. Manga emp. Tampa de válvula. Olha, tá ali guardadas as peças. A gente vai começar a montar ele. A nossa combinha, né? Essa combinha é da Thaísa, minha esposa. Tamo finalizando ela também. Falta fazer a pinturinha do para-choque. Fazer um espelhamento nela. A interninha dela tá... Tá quase. Tamo finalizando também. Alavanquinha de engate rápido. O chassizinho do nosso Fusquinha que a gente tá restaurando. Fusquinha não. Fuscão. Fusca, sei lá, como vocês acharem melhor. Ele foi feito a pintura dele inteiro. Trocado os assoalhos. Pinturinha da caixa. Beleza? Aí, galera. Carroceria... Carroceria dele tá no Prime. Semana que vem a gente vai fazer o lixamento dele. Vamos lacrar. Lacrar as aberturas. Os acabamentos ali, ó. Essas aberturas ali vai ser tudo lacrado. Nós vamos mostrar tudo o acabamento. É o mesmo sistema daquele do chassiz que a gente fez do Fusquinha. Dessa parte aqui, ó. É o mesmo sistema. E aí a gente vai mostrar o passo a passo também, galera. Ele tá inteiro no Prime. Ele vai ser pintado de branco. É isso aí, galera. É um pouco do que a gente vive aqui, ó. Esse aqui chegou... Ele chegou... Faz duas semanas. Vai ser feito inteiro também. Essa combinha aqui também, ó. Vai ser feita inteira. Ela é placa preta. Essa combinha é placa preta. Nós vamos mostrar o passo a passo dela também, galera. E esse aqui é meu showdown. Esse aqui você já conhece. Quem não conhece, tá aí, ó. Tô mostrando que... Esse aí sabe que... Mexe no sentimento da gente. Esse é bala. Esse aqui é meu Fusquinha, galera. É isso aí. Outra hora eu vou fazer um videozinho dele também. Mas é isso aí. Tá aí a saveira. Anda ou não anda? Hã? Quer pagar pra ver? Vamos lá dentro, vamos. Nós temos que ver se anda, né? Vamos ver se isso ali anda. Bota esquentar lá. Bota um estopo ali... Queimar embaixo igual o Perk. Vai, vai, vou mesmo. Pai, isso aqui é um cocô pra ligar. Meu senhor amado. Marcelo, ele tá até triste, ó. Ele tá triste porque o... O meu tá de cacique. O golzeira... Fudeu os bico aí, tá descansando. A daldade vai voltar. Daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco nós vamos gravar o... O vídeo dele. Será que anda? Anda! Já que nós estamos na quarentena, temos que dar burnout dentro da garagem. Vamos ver se dá burnout isso aí. A daldade vai voltar. Vamos lá! Mostra a mão. Tá tremendo? Tá tremendo, né, que o cara faz uma cagada e não sai assim, né? Sete anos com o carro, nunca costuma, vai andar, dá uma tremeirinha na perna. Agora é a tua vez, vai lá. Tua vez. A sorda ficou boa, né? A sorda ficou boa. Escapamento não caiu. Isso aí galera, que não é raiz, que não é mostra mesmo. Carburadinho. Ouvi dizer que o carburado não passa de um quilo e meio. É. A brincadeira velha. Fechou então galera, valeu. Até o próximo vídeo aí, nós vamos mostrando nosso dia a dia na oficina, valeu. Tchau, tchau.